House Flipper 2 é um jogo de simulação imersivo que coloca os jogadores no papel de um empreiteiro imobiliário. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o André e antes de começar a jogar gostaria de pedir um pequeno favor. Deixem um like no vídeo, comentem suas opiniões e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algo novo. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nossa comunidade. Agora sem mais delongas, vamos jogar! Olha aí! A gente está numa ilha, hein? Que isso, cara? Vamos lá! Vamos ver nossos menus aqui. Aqui está falando o que a gente tem que vender. Temos que vender essas tranqueiras aqui, né? Beleza, temos a loja aqui também, onde podemos comprar coisas para nossa casa. Ok, vamos sair daqui. E também temos um menu, que a gente escolhe as coisas aqui. Ferramenta de Flipper, isso aqui é para vender. A gente clica aqui e começa a vender as coisas. Ok. Isso aqui é lixo. Vamos jogar o lixo aqui dentro. A gente também pode pegar a luva. Vamos levantar isso daqui e vamos colocar o lixo. Eu vou abrir esse lixo aqui. Vamos dar uma volta aqui para ver a nossa casa. Nossa, nossa casa está bem bagunçada, mas ela é bonita, hein? Ela é bonitinha, cara. Gostei da nossa casa. Deixa eu pegar mais o lixo aqui. Deixa eu jogar mais um pouco fora aqui. Para não atrapalhar nosso movimento aqui. Vou pegar aqui. Agora eu vou entrar dentro da casa. Dá para a gente pegar mais isso aqui. Vamos pegar isso aqui e limpar pelo menos essa parte aqui. Deixa eu pegar a luva agora. Esses livros aqui, eles dão dicas no jogo, né? É cheio de dicas. Você clica em cima dele e ele te dá a dica. Vamos abrir essa porta aqui. Nossa senhora. Deixa eu clicar aqui para a gente começar a vender esse lixo aqui. Essa aqui é a parte da sala, né? Aqui temos a cozinha. Vamos limpar essa parte, mas a gente vai começar aqui por cima. Vamos dar uma volta aqui. Vamos entrar no quarto. Meu Deus, olha o quarto, cara. Olha o quarto, a bagunça que está. Então, vamos começar a limpar esse quarto aqui. Vamos começar a pegar esse lixo aqui. O que dá, né? O que dá para a gente limpar aqui, a gente vai limpar. Vender, na verdade, né? Limpar e depois. Vou pegar aqui. Os caras começaram a reforma aqui e não terminaram, hein? Nossa, está muito sujo. Vamos vender tudo. Agora vamos aqui nessa parte aqui. Mais um livro aqui para a gente, dicas. Tem até umas plantas aqui que estão mortinhas. Vamos dar esses pontos aqui, olha. Isso aqui são missões, né? Agora deixa eu pegar o saco de lixo e vamos pegar lixo. Isso aqui dá para vender. Ok. Então, acho que aqui a gente terminou, né? O que é lixo. Deixa eu pegar mais lixo aqui, dessa parte. Acho que aqui não tem mais, não. Vou pegar daqui. É bom que ele vai jogando... Ele vai jogando lixo no chão, né? Está certo. Agora vamos pegar a máquina de vender. A gente não pode vender o lixo, não? Não, não pode. Não podemos vender o lixo, cara. Agora o que eu vou fazer? Pegar a luva. Para a gente não ter que descer lá embaixo para jogar isso no lixo. Eu vou jogar... Eu vou jogar... Eu vou jogar ali, depois pega e põe no lixo. Para ficar mais rápido. Onde que esse foi parar? Não sei. Joguei. Eu sei que eu joguei, não é verdade? Agora vamos pegar... A limpeza. Vamos fazer uma... Não, não. Espera aí. Deixa eu pegar o flipper aqui de novo. E vamos tirar mais sujeira aqui do chão aqui e vender isso aqui, né? Tem livro aqui. Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Isso ajuda demais. Vamos limpar. Agora vamos limpar essa área aqui. Ah, tem mais coisa para vender aqui, ó. Ok. Então vamos limpar. Está ficando bom, hein? Está ficando bom o nosso trabalho. É bom jogar... Jogar aqui o produto para ficar melhor, né? Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar a janela. Porque está bem bagunçada. Ficou limpinha. Vamos limpar a parte de cima. Aí, ficou bonito, hein? Isso aqui está limpa, né? Vamos limpar mais aqui. Vamos limpar. Vamos jogar mais um pouco aqui. Deixar bem limpinho, né? Para a gente limpar aqui, a gente vai para o banheiro. Quando a gente joga o produto, é mais rápido, né? É mais rápido. Está bem sujo, hein? Vamos vender isso aqui também. Não é isso que eu quero, não. Aí! Essa casa está ficando um espetáculo. Vamos deixar isso aqui de lado? Tá, aqui a gente já fez... Vamos começar aqui no banheiro aqui, que é mais simples, né? Tá, vamos jogar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa suja aqui. Como é que está o vidro aqui? Está legal. Então, vamos ver o que a gente tem que colocar aqui. Temos que colocar uma banheira. Vamos colocar uma banheira. Colocamos a banheira. Vamos ver aqui... Não, não é isso que eu quero, não. Colocar o vaso. Colocar mais perto da porta aqui. Ok. Vamos colocar um tapete. Tapete, a gente vai colocar ele aqui, nesse lugar aqui. Ou não, vou colocar aqui. E sai da banheira. E também aqui perto do vaso. Agora vamos comprar... Isso aqui, que eu não sei o que que é. Aquecedor... Ah, isso é um aquecedor. Colocar o aquecedor aqui nesse lugar, né? E aqui... E isso daqui deve ser para limpar as coisas aqui do banheiro, né? Higienização. Ok. Essa parte do banheiro a gente terminou. Vamos ver aqui se a porta está limpa. Está limpa. Então essa parte do banheiro está pronta. Agora vamos limpar... Essa parte aqui agora, né? Deixar bem limpinho. Ok. Mais tempo está sujo. Piso aqui, né? Vou pegar aqui... Não, não quero isso não. Quero pegar... A gente tirar isso aqui. Ok. Vou pegar mais limpeza aqui. Eu acho que a limpeza está pronta. Vamos limpar também a janela. Limpíssima. Aí, está ficando maravilhoso, mano. Essa parte a gente terminou. Vamos fazer a ligação elétrica. A gente tem que pegar a luz aqui e ligar aqui. Ok. E agora podemos ligar, né? Vamos ligar a luz. Também podemos colocar esse daqui também, né? Então já vamos pegar aqui e já vamos colocar ele aqui também. Ok. Para ligar tanto de um lado como do outro, né? E o que temos que comprar para essa área? Temos que comprar isso daqui. Não dá para colocar aqui, não? Não, não. Não dá. Então vamos colocar ele nesse lugar aqui. Eu já vou pegar esse livro aqui. Ah, tá. Isso aqui eu quero é pegar. Ali está dando uma dica, né? Vamos colocar esse livro aqui em cima. Para não ficar jogado aí no chão, né? Vamos comprar um cesto de roupa suja. A gente pode colocar... Vou colocar ele aqui nesse lugar. E vamos pegar... Isso aqui é o quê? Um espelho. Parece um espelho, né? Vamos colocar ele aqui. Essa parte aqui a gente terminou. Terminamos. Então terminamos o banheiro e essa parte aqui. Se quiser ajudar, deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Isso ajuda demais. Agora vamos, gente. Vamos fazer aqui a parte do quarto, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Vamos pegar o martelo. Ele não pode destruir? Eu queria destruir esse... Não dá. Será que é por causa disso aqui atrás aqui? Deixa eu pegar o modo... Minha intenção é destruir essa parede. Destruir ela total. Mas parece que não está tendo jeito não, né? Porque eu queria colocar... Eu queria colocar... Janelas. Eu queria colocar janelas. Ah, está faltando mais coisa para vender aqui. É por isso. O que está faltando vender aqui? Ah, tem um negócio aqui, ó. Antes de fazer isso, vamos limpar essa parte aqui primeiro. Vamos limpar isso aqui tudo? Antes de a gente mexer nessa casa. Eu quero colocar uma janela aqui nesse lugar aqui. Eu acho que ficaria legal. Mas parece que eu não vou conseguir. Esse era o meu pensamento desde que eu entrei nesse quarto aqui. Mas que eu entrei nesse quarto, galera, eu falei assim... Vou colocar uma janela ali. Mas parece que meu pensamento não está muito legal, não. Aqui tem janela. Ah, mas dá para colocar, ó. Colocá-la aqui, então. Colocar outra aqui. Aí, ó. É isso aí, ó. Agora vamos fazer o acabamento. Colocar aqui. Colocar outra aqui. Por que que eu não posso... Agora deu. Nossa, que difícil de colocar aqui. Pronto. Não, ainda não terminou ainda não. Aí, agora terminou. Então aqui terminou, né? Ok. Vamos ver se a gente já faz a pintura aqui. A gente tem que comprar a tinta, eu acho. Mas antes disso, já vamos colocar a cama. Vou colocar a cama aqui. Vou colocar ela mais ou menos aqui nesse lugar. Beleza. Mas está ficando bonito, hein? Agora vamos comprar criados. Vou colocar uma aqui. E o outro aqui. Bora. Uma luminária. Onde que a gente coloca essa luminária, hein? Colocar ela aqui nesse lugar. Mas fica na frente da janela, né? Vou colocar ela aqui nesse lugar. Não, aqui não. Gostei dessa luminária, não. Mas vamos colocá-la aqui por enquanto. Não gostei dela. Vamos ver aqui o que a gente tem que comprar. Um sofá. Vou colocar esse sofá. Opa. Primeiro. Primeiro a gente tem que tirar essa bagunça daqui. Aí. Agora vamos comprar o sofá. Ok. Mesinha. Essa mesinha eu vou colocá-la aqui. Vamos colocar ela aqui nesse lugar. Pronto. Cadeira. Está ficando muito bonito. Está ficando muito bonito. Deixe sua opinião no comentário. O que você está achando. Vamos colocar a cadeirinha aqui. E agora o que é isso daqui? Podemos colocar aqui nesse lugar, né? Colocar mais baixo aqui assim. Ok. Beleza. Isso daqui é um lugar para pôr roupa, né? Para colocar roupa. Deixa eu pegar isso daqui primeiro. Para soltar. E vamos colocar ele aqui. Vamos colocar aqui nesse lugar. Agora podemos também pegar esses livros aqui. Colocar eles aqui em cima. Os livros de dicas. Se quiser ajudar. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Isso ajuda demais. Deixe seu like também no vídeo. Ajuda demais. Está ficando bonito, olha. Ficando bonito. Antes de colocar essa luminária aqui. Mas depois eu vejo isso. Vamos colocar um relógio. Colocar o relógio aqui nesse lugar. Ok. Guarda-roupa? Nossa. Onde que a gente vai colocar esse guarda-roupa, mano? Ele tinha que ser aqui nesse lugar, hein? O guarda-roupa, hein? Então vamos tirar isso daqui daqui. Vamos colocar ele aqui nesse lugar. E agora vamos colocar o guarda-roupa aqui. E já vamos terminar isso daqui também, né? Acabei até esquecendo de terminar isso daqui. Não. A parte de dentro ali não faz, não? Acho que não, né? Não. a parte dentro não faz achei que fazia não faz sim e assim é só colocar e a espátula lá dentro né e baguncei tudo ali é mas eu vou pintar essa parede né então não tem problema se essa parte de dentro é difícil e se acabou a massa e não acabou não e aí ok essa daqui não quer pintar Beleza o que a gente vai fazer agora vou vir na loja aqui eu acho que deve ter aqui deixa eu ver nas missões aqui deixa eu voltar 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 a missão está aqui e a tinta não tá mostrando para a gente comprar a gente vai ter que vir na loja e comprar então vamos na loja aqui vamos ver se a gente acha tintas estruturas acabamentos não é isso que eu quero não eu quero tinta cara o ataque aqui ó e se azul a pintar essa parede toda dessa cor aqui vão comprar compramos e vamos colocar aqui no chão e colocar aqui e vamos escolher o nosso negócio de pintar aqui e agora vamos começar a pintar e aí e aí e aí a gente pintei até o pintei até o negócio ali debaixo ali acabou a tinta tá de conta que o pedreiro é ruim demais de conta que o pedreiro é ruim demais mano Oi e aí e então tá pintando tudo aqui cara E aí E aí E aí e acabou a tinta e acabou a tinta tem que repor não tem jeito né se quiser ajudar de seu like seu comentário inscreva-se no canal se não for inscrito isso ajuda demais e nem precisava de eu fiz isso aqui só para ficar mais bonitinho né aí deixa eu pegar essa parte aqui aqui também e aí ó deixa eu tirar o modo aí vou pegar a luva aqui pegar o flipper na verdade eu quero vender isso daqui e aí ó ó e isso hein tá ficando maravilhoso deixa eu só ligar a parte elétrica aqui que eu esqueci né e agora vamos terminar aqui deixa eu voltar nas missões é um vaso comprar colocar esse vaso aqui nesse não nesse canto aqui ó ó e aí pediu para gente comprar mais isso daqui e isso aqui a gente coloca onde mano é mas ali atrapalha a porta né e vou colocar aqui junto com a outra planta aqui e vou colocar as plantas agora e aí e aí e comprar e dá para colocar mais né pode colocar mais um tanto aí sem problema nenhum e agora vamos pegar isso daqui comprar e aí e aí e aí a gente vai atrapalhar abrir a porta aqui ó mas isso aqui depois dá-se um jeito é um cartaz e a gente pode colocar atrás da porta aqui um quadro né ao notebook e notebook e aí e aí aí o mouse e aí e aí a rapkin e aí o meu Deus aí o meu Deus aí o meu Deus aí e aí e aí e aí e aí aí e aí é mas temos aqui luminária vou colocar, esse aqui é vela na verdade, a luminária é esse daqui vou colocar a luminária aqui aí agora temos mais isso aqui deve ser enfeite um vaso aqui e uma planta é pra colocar nesse vaso e tem mais alguma tarefa? ah, isso daqui era pra gente pintar, né? mas eu já tinha comprado aquele outro mas beleza, ficou bonito nosso quarto aqui, né? nosso quarto aqui ficou muito bonito, cara, vamos ver a parte de fora aqui e tem um monte de coisa pra vender aqui, mano e pra consertar, né? temos que pintar a gente pode pintar, né? aqui tá mostrando o que a gente tem que comprar até antena, ó antena aqui, ó tem que colocar deixa eu pegar a luva ah, esse aqui foi aquele lixo que eu vou colocar de novo aqui dentro esse cara pegar essa sujeira aqui você vai lá é onde eu quero é onde você quer, não pessoal, então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo a demo e se quiser ajudar deixe seu like seu comentário e inscreva-se no canal se não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos até a próxima valeu é nóis tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí